Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Cara, eu percebi que eu fiz, antes do jogo contra o Danube, um vídeo sobre jogar fora de casa Só que ele acabou não indo, então a gente vai reunir o conteúdo daquele vídeo com o conteúdo desse vídeo E a gente vai debater, jogar fora de casa virou um problema pro Atlético ou é coisa da cabeça do torcedor do Atlético? Porque às vezes o torcedor do Atlético cria umas especulações, ele cria umas teorias que não necessariamente são teorias verdadeiras Então vamos tentar entender o que está acontecendo com o Atlético fora de casa Porque os últimos dois jogos do Atlético fora de casa realmente desagradaram bem o torcedor do Atlético O jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro e o jogo contra a equipe do Danube pela Copa Sul-Americana Foram dois jogos ali que o rendimento do Atlético foi bem abaixo E ainda tem uma questão de um agravante, né? Porque se você pega, foi Cuiabá, o Atlético jogou muito bem Aí Grêmio, o Atlético jogou muito mal Aí, por Inter, o Atlético competiu absurdamente Contra a Danube, o Atlético competiu pouco Então você ainda tem essa disparidade Que é um fator que eu acho que bota mais alerta ainda Bota mais questões no fato do Atlético não ter o desempenho que tem dentro da sua casa Fora da Arena da Baixada E eu quero começar dizendo o seguinte O Atlético é um clube privilegiado O fator casa da Arena da Baixada é natural que faça diferença para o Atlético A Arena da Baixada é um absurdo de estádio A Arena da Baixada tem absolutamente tudo Para o torcedor tem absolutamente tudo Para o atleta tem a torcida ali perto do campo Que é um fator que faz muita diferença O Atlético historicamente se sente muito confortável ali Então pensando na perspectiva do Atlético Sair para jogar fora Naturalmente vai ser um cenário mais Assim, com mais dificuldade do que jogar dentro de casa Ponto Ah, Thiago, mas o Atlético sempre jogou mal fora de casa O Atlético sempre oscilou fora de casa E você está certo Se você vem com essa teoria, você está certo Eu estou aqui com a tabela dos jogos como visitante Dos últimos dois campeonatos brasileiros, tá? E a campela é muito parecida Em 2022 a gente ficou em 12º lugar A gente somou 19 pontos fora de casa Basicamente 1 ponto por jogo Uma média ruim E acabou ficando em 12º lugar Em 2023 A gente piorou A gente ficou em 13º E a gente produziu 18 pontos Então o Atlético tem mais ou menos Uma média de 4, 5 vitórias 6 empates, 9 derrotas Que é um número abaixo Então assim, se a sua teoria É que o Atlético ele não desempenha fora de casa tão bem Pelo menos no campeonato brasileiro A gente tem essa mostragem que é por aí mesmo Nas Copas nem tanto, né? Principalmente quando a gente vai bem nas Copas Se você for parar pra pensar Nas campanhas, por exemplo De 22, da Libertadores A gente se classifica fora contra estudiantes Palmeiras e Libertar Em 21, a gente ganha do Penharol fora A gente ganha do América de Cali fora A gente ganha fora do Bragantino E acaba sendo campeão Aí você vai pra 19 Cara, a gente se classifica contra o Flamengo A gente é campeão contra o Inter Então são vários cenários ali Que mostram que historicamente Quando o Atlético tá em competições de mata-mata O desempenho fora de casa Ele é até satisfatório Ele é um desempenho que permite ali Pelo menos a gente ter jogos históricos Sirineta e tudo mais Só que eu quero falar de momento Eu não quero falar de retrospecto Eu quero falar de momento E acho que o Atlético foi mal contra o Grêmio Foi mal contra o Danube O grande ponto é Eu não acho que foi mal pela mesma coisa E eu acho que isso é uma notícia boa E ao mesmo tempo é uma notícia ruim É uma notícia boa no seguinte aspecto Não existe um padrão Que justifica o Atlético jogar mal fora de casa Mas a notícia ruim É que existe mais um motivo Pro Atlético jogar mal fora de casa Então assim, vamos entender O que aconteceu contra o Grêmio O jogo contra o Grêmio foi um jogo Que a gente tava jogando bem Tava criando chance Tava levando perigo Acho que até a gente tomar o primeiro gol A gente é melhor que o Grêmio Aí toma um gol ali numa desatenção O Fernandinho não acompanha o cristal Do gol dos caras A gente demora a reagir ao gol Mas volta a competir Volta a jogar bem A gente termina o primeiro tempo Assim, olhando e falando Cara, dá pra virar A gente termina o primeiro tempo Olhando e falando Cara, o Atlético tem totais condições ali De fazer um jogo maduro no segundo tempo E buscar pelo menos um empate A grande questão é As substituições atrapalharam muito o Atlético O grande fato do Atlético ter feito um segundo tempo Muito ruim contra o Grêmio Não foi que o Atlético jogou mal Os 90 minutos Que o Atlético não conseguiu competir É que o Atlético ele entra com uma estratégia E vai mudando essa estratégia O Atlético teve 3 esquemas táticos Em 15 minutos contra o Grêmio Dos 30 do primeiro tempo Os 46 são 3 esquemas táticos Como é que vai render assim? Sabe? Então, eu vinculo o jogo contra o Grêmio Muito mais Há opções que o Cuca não deveria ter feito Do que Ah, puta, o Atlético tá jogando mal Eu não levaria pra esse lado Acho que o Atlético contra o Grêmio Em muitos momentos mostrou maturidade Que é a maturidade que eu espero ver contra o Juventude Eu não quero que o Atlético seja presa fácil fora de casa E acho que o Atlético tem total condição disso Porque nos principais momentos até agora na temporada O Atlético se mostrou muito competitivo Até agora o Atlético se mostrou muito mais um time competitivo Do que um time com capacidade de controlar jogos E eu acho que isso pra fora de casa é muito importante Porque você naturalmente tem uma postura mais reativa Naturalmente você se encolhe um pouco mais Aí entra outro fator muito legal Que é o fator do Atlético estar com desempenho defensivo muito acima da média O Atlético, se eu não me engano, é o segundo time que mais precisa de finalização pra sofrer um gol Quase 40 finalizações pra sofrer um gol Então, pra você jogar fora de casa Essa segurança defensiva te dá uma tranquilidade maior Vamos ver como vai ser agora Sem o Thiago Heleno E contra o Danúbio Eu acho que aí foi uma questão diferente O Atlético não jogou mal contra o Danúbio Porque tava fora de casa Até porque a gente tava jogando basicamente num campo neutro O Atlético jogou mal contra o Danúbio Porque ele jogou sem tesão nenhum O Atlético jogou mal contra o Danúbio Porque ele jogou sem capacidade competitiva nenhuma A capacidade competitiva que o Atlético mostrou contra o Danúbio Cara, foi assim, zero Parecia que o Atlético não queria estar em campo Fez o gol Teve mais uma finalização no gol, se eu não me engano E morreu Então assim, a impressão que eu tenho é que se tivesse Godoy Se tivesse Esquivel Se tivesse Fernandinho Se tivesse Pablo Se tivesse qualquer um ali Dos titulares O Atlético também teria um jogo muito broxante Isso não significa que a diferença técnica de Atlético e Danúbio Não seja gritante A diferença é muito grande Só que um Atlético que Competitivamente Não foi o que a gente viu contra o Inter Ele é mesmo contra o Grêmio Competitivamente o Atlético talvez tenha feito a sua pior partida contra o Danúbio Esse que foi o grande susto do torcedor O mínimo que o torcedor do Atlético cobra é que ele possa competir Que ele possa disputar, que ele possa se impor tecnicamente Se o time não entrega isso, cara Pro torcedor fica muito difícil Pro torcedor rola uma Uma broxada ali natural Sabe? Então Volto a dizer Não acho que exista um motivo Acho que o Atlético jogou mal contra o Danúbio Acho que o Atlético jogou mal contra o Grêmio Mas acho que principalmente O Atlético Não conseguiu Se impor E ter uma estratégia bem definida E vai muito por esse lado, sabe? Ah não, vou jogar de maneira reativa Vou segurar um pouquinho mais Vou apostar nos contra-ataques Até porque Ultimamente O único ponto que vem conseguindo ser uma válvula de escape é o Coelho Porque o Canove vem jogando por dentro Como o segundo atacante Então tem mais dificuldade pra tirar o time lá de trás E o Julimar é É roda travada demais Então, cara Pra esse esquema reativo A gente precisa do Coelho Que foi O cara talvez ter levado mais perigo contra o Grêmio Contra o Danúbio a gente não teve E a gente via como nossa transição ofensiva era lenta Pra quem quer jogar de maneira mais reativa Precisa ser rápido da defesa pro ataque Alex, a pele E outros não permitiam Porque são jogadores características diferentes Então acho que pro jogo contra o Juventude É entender qual vai ser a nossa estratégia O que a gente vai querer fazer em Caxias do Sul Sabe? Eu acho que se a gente parte disso A tendência é fazer um grande jogo contra o Juventude Se Deus quiser Mais uma vitória aí Porque é um momento de acumular vitória É um momento de acumular pontos E, cara Vamos ser sinceros A gente tá pegando um dos adversários mais acessíveis Mas eu não quero transformar o jogar fora de casa Num pesadelo Acho que jogar fora de casa Pode combinar muito até com o modelo de jogo Que o Atlético quer jogar De esticada De aceleração De transições muito fortes Principalmente da defesa Pro ataque Valeu, pessoal Tome junto É a la hache Tome junto com os outros Obrigado.